Música Como diz o Sam, e aí turma Salve galera, aqui é o Kadoshi e você está no TikTak É, Kik Tak Você está no Kik Tak Eu acho que vai ter que fazer um negócio Vamos dar uma melhorada aí no áudio da Vaga Boa, Kondoshi Acho que é demais, hein Uma olhadinha Patrocínio W40 Ficou bom ver se eu soubesse embossar de cinza Poxa, a cadeira está subindo Salve galera, aqui é o Kadoshi E você está no Kik Tak Opa Melhorou nada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí